Hoje eu vou ensinar uma simpatia bem fácil, bem fácil, pra aquele cara que tá pensando coisas terríveis em relação a você. Entendeu? Que bate o pé e diz, não volto, não volto, não volto. E você faz e o cara não quer voltar mesmo. Você chora, liga, manda mensagem, ele bloqueia o WhatsApp, você liga, ele cancela as ligações e você tá perreada. E ele não quer, não quer, não quer voltar. Vamos fazer isso mudar, não é? De um jeito bem fácil. Só lembrando, minha gente, faça uma simpatia e espere, espere. Não tenham pressa, a espiritualidade, não goste de nada apressado, faça simpatia e esqueça. Ela vai agir no tempo que ela tem que agir. Então, o que vocês vão fazer? Pegue um papel branco, um papel branco, sem linha, sem linha e sem pauta. Sem pauta é aquele negocinho assim, assim, na vertical. Certo? Vocês vão escrever o quê? O nome dele. Fulano de tal. Aqui é um exemplo, né? Preste atenção, é o nome dele. José do Nascimento, filho, tal. Cinco vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Com a caneta vermelha ou rosa. A caneta tem que ser vermelha ou rosa. Preste atenção. Não se faz amarração, simpatia em relação ao amor com caneta preta. Caneta preta é usada para separar casal. Desculpa, para separar casal. Então, o que vocês vão fazer? Cinco vezes o nome do fulaninho. Ou da fulaninha, né? Papel branco. Fez. Vocês vão pegar o quê? Apenas um dente de alho, do jeito que ele tá, olha. Não precisa, não, tirar a casca. Deixa ela assim mesmo. E vão enrolar. Vão enrolar. Essa é bem fácil. Essa você tem em casa. Ela tá toda em casa. E vai pegar um móvel pesado e vai colocar lá. Quando você colocar, você vai escutar uma zoada. Porque vai ser a cabeça do alho amassando. Quando ela estiver amassando, você vai dizer. Do mesmo jeito que a cabeça do alho está amassando. Os pensamentos de fulano de tal. Vai dizer o nome dele. Vai ficar voltados pra mim. A partir de agora, tudo que ele pensa de ruim vai mudar. A cabeça dele vai virar. E ele vai vir me procurar. E peça. Peça com fé. Peça com muita fé. E você vai deixar lá. Vai deixar lá. Até ele procurar você. Um ou dois dias. Essa daqui funciona. Essa daqui eu faço direto. Direto quando eu brigo com meu namorado. Sempre, sempre, sempre. Ele diz. Não vou mais falar com você. Ah, deu certo. Aí eu faço essa. Então. Aí o que é que acontece? Depois que ele vier falar com você. Ele não vai atrás dele. Ele tem que vir falar com você. Quando ele vier falar com você. O que é que você vai pegar? Levantar o móvel. Tirar e jogar no lixo. É só isso. Entendeu? Só isso. Tirou. Levantou o móvel. Tirou. Tirou. Obrigado.